Essa aqui é o especial, meu querido moçada, a Karteck Autosserviços, em nome de Baratão da Cebola. Eu não consigo dormir, sem você aqui, sem você aqui, a madrugada chegou, não consigo dormir, eu não consigo dormir, sem você aqui, sem você aqui, a madrugada chegou, não consigo dormir, não consigo dormir, vai, vai, volta bem pra mim, preciso de você aqui, perto de mim, vai, vai, volta bem pra mim, preciso de você aqui, perto de mim, vai, vai, volta bem pra mim, preciso de você aqui, perto de mim, vai, vai, volta bem pra mim, preciso de você aqui, perto de mim. Alô meu parceiro Cacá, em nome de comercial Cacá, querido moçada e curranilhos Piauí, Alô meu parceiro, vende ação C10. Alô meu parceiro Cacá, em nome de Baratão da Cebola. Eu não consigo dormir, sem você aqui, sem você aqui, a madrugada chegou, não consigo dormir, não consigo dormir, eu não consigo dormir, sem você aqui, sem você aqui, a madrugada chegou, não consigo dormir, não consigo dormir, vai, 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 volta bem pra mim, preciso de você aqui, perto de mim, vai, 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 volta bem pra mim, preciso de você aqui, perto de mim. Alô meu parceiro Renato, vende ação comercial FR Mota. É, em nome de Fiera de Produções. Fiera de Produções. Vem, seu barral. E aí, no dia, como é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, mandar localização Porque hoje tá pra cachaça, eu tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu pego E aí, no dia, como é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, mandar localização Porque hoje tá pra cachaça, eu tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu pego Bora tomar uma, bora, bora tomar uma 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 Em nome de Frio K, eu falei Frio K JR, pintura e lanternagem E aí, no dia, como é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, mandar localização Porque hoje tá pra cachaça, eu tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu pego E aí, no dia, como é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, mandar localização Porque hoje tá pra cachaça, eu tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu pego Bora tomar uma, bora, bora, bora tomar uma Ei, Spike! Bora tomar uma, bora, bora, bora tomar uma Bora tomar uma, bora, bora, bora tomar uma Para o meu parceiro Felizato, equipe do Moçado Começa a Cristina E no que comece é o JC E a Letra Porta Sonegão A Letra Porta Sonegão Eu vou dançar em um forrão, forrão Hoje eu não vou brinca só Porque a minha mania tá namorada Eu vou dançar em um forrão, forrão Porque eu quero farinha Hoje eu não vou br fine só A minha vida tô namorado Jogando, chegando, chegando, chegando A Sandra e J predominantly A Sandra e J complementam E mandam 5 né A Sandra e J absolutamente O Brasil Pisso é um forró Música Música Só vai para o meu parceiro Francisco do comercial Estrela Guia Vai patência do corró Música Música Mas eu vou atrás de você Eu ando atrás de você Eu venho com o meu dor, tô sozinho Eu sigo seus passos, seus caminhos Mas eu vou atrás de você Eu ando atrás de você Eu venho com o meu dor, tô sozinho Eu sigo seus passos, seus caminhos Só por causa de você Música 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 Alô galera, hoje o bicho vai pegar Puxa amigo aqui tá bom Vai até o sol raiar E puxa o fole, sanfoneiro Não deixa o porra parar O salão já tá lotado e a galera quer dançar Alô galera, hoje o bicho vai pegar Puxa amigo aqui tá bom Vai até o sol raiar E puxa o fole, sanfoneiro Não deixa o porra parar O salão já tá lotado e a galera quer dançar Vai vai, sanfoneiro, puxa o fole Vai vai, que a galera quer dançar Vai vai, sanfoneiro, puxa o fole Vai vai, vai até o sol raiar Vai vai, sanfoneiro, puxa o fole Vai vai, que a galera quer dançar Vai vai, sanfoneiro, puxa o fole Vai vai, cada dia clarear Alipotência Repertório novo pra você curtir dançar Meu parceiro negão da eletroportas Aquele abraço galera Música Música Alô galera, hoje o bicho vai pegar Puxa amigo aqui tá bom Vai até o sol raiar E puxa o fole, sanfoneiro Não deixa o porra parar O salão já tá lotado e a galera quer dançar Alô galera, hoje o bicho vai pegar Puxa amigo aqui tá bom Vai até o sol raiar E puxa o fole, sanfoneiro Não deixa o porra parar O salão já tá lotado e a galera quer dançar Vai vai, sanfoneiro, puxa o fole Vai vai, que a galera quer dançar Vai vai, sanfoneiro, puxa o fole Vai, vai, até o dia clarear Vai, vai, sanfoneiro, puxa o fole Empurra, empurra o pescador Vale potência Potência do Corroco Pra você curtir e dançar Em nome disso, com aqui Produções O garotinho lindo de Timor Vamos, Timor Olha os meninos aí Você pode ter sido no forró Vem, calma, larga, Tim Assim, as crianças chegam Elas colam no papai Elas sabem dar amor Deu logo um gringo, garçom Desce o ixandor Falando pai E aumenta o som Cheguei na balada de mim Assim, as crianças chegam Elas colam no papai Elas sabem dar amor Deu logo um gringo, garçom Desce o ixandor Falando pai E aumenta o som Elas mexe o bubu Elas mexe o bubu Não vi a sapatinha dessa aqui Eu fiz pra tu Elas mexe o bubu Elas mexe o bubu Não vi a sapatinha dessa aqui Eu fiz pra tu Elas mexe o bubu Elas vestem o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu O meu parceiro negão Eletroportas o negão Em nome de Karteck autosserviço As meninas grito chegou Elas colam no papai Elas sabem caramba Eu logo grito garçom Essa e o risco chandou Eu logo pariu e aberto o som Eu cheguei na balada As meninas grito chegou Elas colam no papai Elas sabem caramba Eu logo grito garçom Essa e o risco chandou Eu logo pariu e aberto o som Elas vestem o bumbum Elas vestem o bumbum Cadinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas vestem o bumbum Cadinha ceiadinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas vestem o bumbum Elas vestem o bumbum Cadinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas vestem o bumbum Elas vestem o bumbum Cadinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas vestem o bumbum Em nome de Aleto A parte do Sonegal Em nome de Começa J.C. Meu rei em Cacirinho Não consigo brincar sem ter quantas horas pra ficar contigo Pra ganhar os meus abraços Eu vou me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dar um beijo bom 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 Com o sabor do meu amor Para o meu querido mansado Começa ao Cristina Para o meu parceiro Felizado Para o meu parceiro Bebeção CD Começa ao Cacá Para o meu querido mansado Corralinhos Não consigo brincar sem ter quantas horas pra ficar contigo Pra ganhar os meus abraços Pra ganhar os meus abraços É tão bom te amar Ser feliz Eu quero meu anjo Eu quero tanto Está sempre do teu lado Você me passou bem Eu te quero meu bem Meu amor Minha paixão Te quero só pra mim Esse teu jeito assim Te conquistou meu coração Me dar um beijo bom Com o sabor do meu amor Quero o teu sabor Me dar um beijo bom Vou me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dar um beijo bom Vou me dar um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dar um beijo bom Vou me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Em nome de Júcia Travações Em nome de comercial FRMó Tá no meu parceiro Renato Sucesso potência no forró Ela quando chega pra dançar Ela estremece o coração Ela é envolvente Ela é chapa dente E vem dançar forró Todo mundo para pra olhar Ela vem dançando sem parar Ela é chapa dente Ela é envolvente E vem dançar forró Mas que galera porroseira Vem dançar 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 Ela quando chega pra dançar Ela estremece o coração Ela é envolvente Ela é chapa de te vencer E dançar forró Quando o mundo para pra olhar Ela vem dançando sem parar Ela é chapa de te Ela é envolvente E dançar forró Mas que galera porroseira Que galera porroseira Que galera porroseira Que galera porroseira Vem dançar 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 Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música A gente pode se amar, a gente pode se amar Na cama ou no beco e em qualquer lugar A gente pode se amar, a gente pode se amar Na cama ou no quarto, em cima do sofá A gente pode se amar, a gente pode se amar Na cama ou no beco e em qualquer lugar Pra você curtir a certa importância do bar Sucesso, sucesso, alegria Em nome do Procisco, meu Marcelo Procisco Do Estrela de Ia Em nome do JRK Em nome do comercial JC, meu Renato Cassini E agora mais um sucesso, potência Música Ele chegou na festa, o povo inteiro roxinou E a sopinha tão de olho, com a pute do bobo Ele chegou na festa, o povo inteiro roxinou E a sopinha tão de olho, com a pute do bobo O povo inteiro roxinou O povo inteiro roxinou Oh, potência Música Música Essa vai para o meu forro, Zé Mochilhaço Vai começar o forró, essa é a marca forro, Zé Nascinho Ela chega no forró, vai começar a rebolar A galera que está lá, não fica no sonho Vai chamando a atenção, rebolando devagar Quero um beijo de coragem, vira ela pra lançar Pega na cintura dela, vai mostrar como é que é A galera vai falando Oxumé galelé, Oxumé galelé, Oxumé galelé Mostrando como é que é, Oxumé galelé, Oxumé galelé E você eu boto o ferro, Oxumé galelé, Oxumé galelé Mostrando como é que é, Oxumé galelé, Oxumé galelé E você eu boto o ferro O forte é o que eu sei, se eu quiser o machinho O forte é o forró E não fica até que eu me serviço Olha o parceiro João Bosco Ela chega no forró, vai começar a rebolar A galera que está lá, não fica no sonho Vai chamando a atenção, rebolando devagar Quero um beijo de coragem, vira ela pra dançar Pega na cintura dela, vai mostrar como é que é A galera vai falando Oxumé galelé, Oxumé galelé, Oxumé galelé Mostrando como é que é, Oxumé galelé, Oxumé galelé E você eu boto o ferro, Oxumé galelé, Oxumé galelé E você eu boto o ferro, Oxumé galelé, Oxumé galelé Sucesso positivo, Morteça do forró Morteça do forró Morteça do forró Olê, 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 olê Olê, 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 olê Vem dançar 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 E agora, morena, pode vir e saia, vem dançar Vem comigo, com seu bolejo, vá dançar Pode um juco, eu vim dançar assim Vem pra mim, não me deixe assim Eu vim só pra dançar, e agora vem me mostrar Rebalando o bumbum, rebalando o bumbum Olê, 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 olê Rebalando o bumbum, rebalando o bumbum Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Bora, Fortência! E não disparque produções, e o seu gravações Os garotinhos lindos que divulgam a Fortência no forró Rebalando o bumbum, rebalando o bumbum Só de me ensaia, vem dançar Se você me chama, eu vou me mostrar como se dança Pode um juco, eu vim dançar assim Me use sim, não me deixe assim Eu vim só pra dançar E agora vem me mostrar Rebalando o bumbum Rebalando o bumbum Olê, 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 olê Olê, 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 olê Rebalando o bumbum Rebalando o bumbum Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar E não pipiara de Produções Aqui é a Fortência no forró A não é parceira Catiana, moçada do fã clube, Fortência no forró Eu vou pegar de neve em sua mão Quero roubar de mim em seu coração Eu vou te abusar com meu prazer O que é que eu faço pra te convencer? Bora Vem morena, me namora Quero ficar a seu lado Vem juntinho, vem gostoso Pra deliciar desse gozo Eu sou ontem, gosto de mar Vem comigo navegar Navegar Eu vou pegar de neve em sua mão Quero roubar de mim em seu coração Eu vou te lambuzar com meu prazer O que é que eu faço pra te convencer? Vamos embora Vem morena, me namora Quero ficar a seu lado Vem juntinho, vem gostoso Na deliciar desse gozo Eu sou ontem, gosto de mar Vem comigo navegar Navegar Esse limão é de arrepiar Faz o corpo se arder Nessa chama que o amor nos traz Fez a terra estremecer Vem Vem morena, me namora Quero ficar a seu lado Vem gostinho, vem gostoso Na deliciar desse gozo Eu sou ontem, gosto de mar Vem comigo navegar 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 Eu vou pegar de neve em sua mão Quero roubar de mim em seu coração Eu vou te lambuzar com meu prazer O que é que eu faço pra te convencer? Vem morena, me namora Quero ficar a seu lado Vem juntinho, vem gostoso Na deliciar desse gozo Eu sou ontem, gosto de mar Vem comigo navegar Navegar Esse limão é de arrepiar Faz o corpo se arder Nessa chama que o amor nos traz Fez a terra estremecer Pra você curtir a certa importância Meu parceiro Francisco Estrela Guia Vem morena, me namora Quero ficar a seu lado Vem juntinho, vem gostoso Na deliciar desse gozo Eu sou ontem, gosto de mar Vem comigo navegar 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 Mais um sucesso novo pra você Curtir essa importância do forró Vamos se vai Bota molho no forró Vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém Vou cair na brincadeira Salmoneiro, puxa o fole Bota o que sabe fazer Nessa noite tem zoeira Vou botar pra beber Bota molho no forró Vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém Vou cair na brincadeira Salmoneiro, puxa o fole Bota o que sabe fazer Nessa noite tem zoeira Vou botar pra beber Dança menina Não ligava nada Salmoneiro, puxa o fole Dança menina Não ligava nada Salmoneiro, puxa o fole Abraço meu parceiro João Bosco, torneado Eu sou o João E meu amigo Cacimiro do comercial Jó pra ser com a gente Meu parceiro Naldo Bairro Arcadinho Naldo Sumara Bota molho no forró Vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém Vou cair na brincadeira Salmoneiro, puxa o fole Bota o que sabe fazer Nessa noite tem zoeira Vou botar pra derreter Bota molho no forró Vou dançar a noite inteira Eu não ligo pra ninguém Vou cair na brincadeira Ou se sinto com o seu fole Bota o que sabe fazer Nessa noite tem zoeira Vou botar pra derreter Dança menina Não ligava nada Salmoneiro, puxa o fole Porque nessa dança Que é dança de lado Não sabe de nada Dança pra quê? Dança menina Não ligava nada Salmoneiro, puxa o fole Porque nessa dança Que é dança de lado Não sabe de nada Dança pra quê? Dança menina Não ligava nada Salmoneiro, puxa o fole Porque nessa dança Que é dança de lado Não sabe de nada Dança pra quê? Dança menina Não ligava nada Salmoneiro, puxa o fole Boquei nessa dança que dança de lado Que não sabe de nada dançar pra quê? Repertorre o quentinho pra você curtir dançar Compotência do forró Chega Mais pra conferir Compotência do forró É show Abraços pesados aqui no moçada da hora do lanche Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando Foi até com o computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando Foi até com o computador O vaqueiro de hoje em dia Não tem força que entrou Não é mais pior que nós Não é xixi de um legor E no mato voltou A mulher que tá no rosto A mulher que tá no rosto A mulher que tá no rosto Tem a morte que entrou Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando Foi até com o computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando Foi até com o computador Mas quando uma vaqueira Nós foi manucinada No parqueiro a cruz com o rei Deveu com o poder de lá Quando o vaqueiro matou O seu cavalo voltou O jimia meio de pé Se no portão ele apertou Olhando para o bacana O meu corpo na paixa Pelo seu computador Juro por Deus O seu cavalo O meu corpo na paixa Só sai na raia Aquele abraço O meu casete O meu corpo na paixa O meu corpo na paixa Tiago no corpo na paixa E Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando Foi até com o computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando Foi até com o computador O vaqueiro de hoje em dia O tempo seria ator Não é mais pior O meu corpo na paixa O meu corpo na paixa Não veste de noventouro E no mato noventou Na moia Cando no rock Sabe que na internet Tenha 9 minutos Juro por Deus O seu computador Sucesso ganatino Patrícia no forró Esse é o Viver do Max E no Tiestinho de Rodrigues Meu querido moçada Do Boteco dos Zumbigos Essa aqui tá estourada Sucesso que virou febre Patrícia no forró Tá estourada no TikTok A moçada não pode compartilhar Vamos estourar ao máximo Josué Daqueles Em retinas Estourou Estourou José Música 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 Mais um repertório novo pra você curtir, potência do forró! Música 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 Música